Cuidado com os pontos de visterrôneos que levam vocês a grande sofrimento, não só nesta vida, mas em vidas subsequentes a esta. Estudem o Dharma, compreendam qual é a essência do Dharma. A Edu Gensama faz outra citação desse mesmo texto sagrado, chama O mestre do passado disse, é assim nós sabemos que aqueles que aprendem os ensinamentos sagrados sabem a ordem adequada desde o princípio e as transgressões, mesmo que elas ocorram, são rapidamente resolvidas, não é? Não é dizer que não vai faltar nunca, não vai errar nunca, mas rapidamente percebe e corrige, né? É como a pessoa que nunca andando de motocicleta, pusesse a marcha errada, não percebesse e arrebentasse a moto, né? Agora aquele que tem uma pequena noção, ele vê, não, não é nessa marcha, eu tenho que mudar a marcha e corrige o erro. De novo ele faz uma citação nesse texto antigo, uma citação. Assim eu ouvi, havia uma pessoa que pensou que ele havia se tornado um Buda e quando o céu não ficou claro como ele esperava e ele achou que eram obstáculos de demônios. Mas quando o céu clareou e ele não viu o rei Brahma, pindido a ele que pregasse o Dharma, ele compreendeu que ele não era um Buda e que talvez ele fosse um Aracã. Mas quando as outras pessoas falaram mal dele, sua mente ficou temperamental. Então ele percebeu que ele ainda não era um Aracã. Então ele pensou que talvez ele estivesse no estágio um pouco inferior. Mas quando ele viu uma mulher e os pensamentos de amorosidade surgiu, ele viu que ele não era ainda uma pessoa sagrada. Ele reconheceu a forma do ensinamento. E por isso ele foi capaz de se libertar. E Dogen Sama comenta. Agora aqueles que conhecem o Dharma de Buda, conhecem seus próprios erros e por isso rapidamente podem corrigi-los. E aqueles que não sabem, em vão permanecem durante todas as suas vidas em estupidez. E mesmo que há vida após vida, continuam da mesma forma. Esse discípulo de Uba Kikuta, tendo obtido o quarto djana, pensou que era o quarto efeito. Mas ele teve a sabedoria de saber, eu não sou um Aracã. Se um monge de não conhecimento, ao chegar ao fim da sua vida, e sendo capaz de ver o mundo intermediário do quarto djana, e tivesse reconhecido, eu não sou um Aracã, ele não teria sido culpado de falar mal de Buda. E por um longo tempo, ele deixou de reconhecer, de refletir em si mesmo, que ele não estava no quarto efeito. Se ele já soubesse que ele não estava no quarto efeito, como ele poderia ter se corrigido? Mas ele se apegou a uma consideração errônea e sem nenhuma esperança afundou nos pontos de vista errôneos. E quando sua vida termina, ele faz o erro maior ainda. A falta mais grave e cai no inferno de Avicii. Mesmo que tivesse passado a vida toda pensando no quarto estágio de djana, que fosse o quarto efeito, se fosse capaz, no final da vida, de ver esse mundo intermediário, deveria confessar que toda a sua vida tinha sido um engano e que ele nunca havia obtido esse quarto estágio. Mas como ele foi pensar que Buda me enganou? Que não há nirvana? Que ele inventou nirvana? E este é o grande erro do não conhecimento. E este erro é como se tivesse ofendido a Buda. E é por causa disso que esse mundo de inferno apareceu a ele quando sua vida terminou e ele caiu nos mundos de sofrimento. Como poderia qualquer pessoa, mesmo um santo do quarto estágio, se igualar ao Tathagata. Sariputra, por muito tempo, era um santo do quarto estágio. Com toda a sabedoria que existe nos três mil grandes mundos que se dividem em milhões. Ele via todos os outros comparar a sabedoria de Sariputra com a sabedoria que permanece em todos os mundos. Mas não se iguala a um dezesseis avos da sabedoria de Sariputra. Mas ao ouvir o Tathagata pregar o Dharma, aquilo que nunca foi pregado antes, Sariputra não pensa. Isso é diferente dos ensinamentos de Buda das épocas antigas. Ele está me enganando. Pelo contrário, ele elogia dizendo, Papias não tem nada como isto. Papias são umas formas de demônios, né? Eles não tem nada como isto, semelhante a isto. O Tathagata dá um ensinamento que está sempre aumentando em sabedoria e em bem-aventurança. Se o mundo nas dez direções estivesse em pleno de seres como Sariputra e os outros discípulos e juntos eles tentassem acessar a sabedoria de Buda seria impossível. Aí ele vai falar, né, de Confúcio e Lao Tzu nunca tiveram tal virtude. Quem entre os praticantes do Dharma de Buda poderiam deixar de conhecer Confúcio e Lao Tzu? Nenhum discípulo de Confúcio ou Lao Tzu jamais foi capaz de compreender o Dharma de Buda. No entretanto, pessoas da grande dinastia Song da China acreditam que seja a mesma coisa os ensinamentos de Confúcio, Lao Tzu e Buda. Este é um erro gravíssimo quando o monge do quarto estágio de Diana vendo o seu próprio ponto de vista errado como verdadeiro considera que o Buda o enganou ele vira às suas costas a verdade de Buda para sempre. A enormidade da sua estupidez é inigualável. Talvez se pareça com aqueles seis professores que a gente fala dos professores não budistas é Purana Kassapa que negava a existência do bem e do mal Makali Gossala que era um fatalista Sanajaya Vethana Tiputa que era um cético Agita Kessakambarin que era um materialista Pakuda Kakaiava que explicava o universo por sete elementos fatoriais e Nigatanta Natapala o fundador do Jainismo ou seja eles são considerados não budistas Edu Gensama cita de novo um texto daquele sutra que ele está comentando através desse capítulo né Makashikan Rokyo Den Gugetsu o mestre do passado disse mesmo quando o grande mestre estava neste mundo havia pessoas com considerações erróneas e pontos de vista errados muito pior ainda depois da extinção de Buda né muitos aqueles sem um professor foram incapazes de obter qualquer estágio de Dhyana o atual grande mestre explica Dogen Sama significa o mais honrado Buda verdadeiramente mesmo aqueles que deixaram sua vida familiar e receberam ordenação quando o mais honrado do mundo estava no mundo tem dificuldade devido a sua falta de conhecimento em evitar os erros das considerações erróneas e manter pontos de vista falsos muito menos poderíamos nós num tempo remoto inferior num local tão distante ele dizia quinhentos e cinquenta anos depois da extinção do Tathagata como é que nós poderíamos estar sem erros e mesmo que tenhamos estabelecido os quatro Dhyanas muito menos mereceríamos a discussão daqueles que não estão capazes de acessar o quarto Dhyana e que em vão afundam em ganância por fama e amor por ganho que desejam promoções oficiais ou carreiras seculares no grande reino da Sung de hoje em dia há muitas pessoas tolas e mal informadas e eles acreditam que o Dharma de Buda são os mesmos métodos de Confúcius e Lao Tzu e do Gensambad mais um trecho que ele vai descrever desse sutra na grande era de Catai havia um monge chamado Choju que apresentou uns anais em trinta volumes e ele disse vocês já ouviram as palavras de Kossan Tien que diz minha verdade é como um caldeirão de três pernas esses três ensinamentos são as suas pernas se perder uma das pernas o caldeirão cai e as pessoas admiraram e contemplavam seus ensinamentos e assim eu percebi que a essência do confucionismo ensina a integridade a essência do taoísmo ensina o desapego e a essência de Shakyamuni Buda ensina ver a sua própria natureza integridade desapego e ver a natureza diferente em nome mesmo em substância a existência e a natureza quando nós nos tornamos mestres obteve o quarto estágio de dhyana e pensou que estava no quarto efeito. Eles estão falando mal de Buda, estão falando mal do Dharma, estão falando mal da Sanga, estão negando a salvação, negando os três períodos de tempo, negando o caos e efeito. E aqui, nessa frase, Dogenzeji Samar declara aquilo que é o essencial do Budismo, né? Que existe a nirvana, que são três períodos de tempo, e a lei de caos e efeitos. E por isso eles convidam a tristeza e a calamidade, sem dúvida alguma. Aí sempre o Buda dá. A essência do Dharma de Buda nunca foi ver a natureza. Nenhum dos Budas ancestrais jamais disseram que o Dharma de Buda é apenas ver a natureza. Na súdra e na plataforma do sexto ancestral, existe a palavra ver a natureza. Mas esse texto não é verdadeiro. Não é o texto que foi escrito como um tesouro a ser transmitido. Não são as verdadeiras palavras do sexto ancestral. Mas é um texto que os descendentes dos Budas ancestrais nunca confiam, porque não eram as palavras do sexto ancestral. E os tolos consideram esse caldeirão de três pernas. E de novo, voltamos. Nirvana existe. Existe um caminho de prática. Existe um caminho de prática. Existe um caminho de prática. Que não é exatamente o que falam confucionismo e taoísmo. Isso não significa que confucionismo e taoísmo não sejam bons, não prestem. Mas eles não são os ensinamentos de Buda. A lei de causa e efeito. O estado de paz e tranquilidade. E que não é apenas olhar na sua natureza, mas é tornar-se, né? É tornar-se. Nós vamos parar por aqui hoje. E na próxima segunda-feira, continuaremos com esse texto. O exemplo que Dogenzi e Gissama pega dos textos muito antigos, né? Falando deste personagem, admoestrando, lembrem-se, ele está na Idade Média. Está em 1200. Comentando para esses monges. Cuidado com os pontos de vista errôneos. Que levam vocês a grande sofrimento. Não só nesta vida, mas em vidas subsequentes a esta. Estudem o Dharma, compreendam qual é a essência do Dharma. O que é o Dharma de Buda e como que você vivencia isso na sua vida. Não fiquem só repetindo palavras de outras tradições e acreditando que elas são as palavras dos Budas ancestrais. Porque são bonitas. Porque você acha que está certo. Não tem achismo aqui. Eu pertenço a uma ordem religiosa chamada Sotoshu. Eu represento e sou missionária dessa ordem. Onde o personagem original nessa gravura, atrás de mim, no centro da gravura, é Shakyamuni Buda. Que viveu na Índia, há 2600 anos atrás. E aos pés dele, pés dele. Os nossos dois grandes mestres fundadores. Não só no nível dele. Mestre Dogen e Mestre Keizan. Eles não se colocam ao lado de Buda. Eles se colocam a seus pés. Seus servidores. Que se comprometem a levar esses ensinamentos e a transmitir para as gerações futuras. Mas não para sair dizendo, eu sou Buda. Eu estou no nível superior, eu não tenho mais nada a aprender, eu sei tudo. O processo é incessante, gente. Então tomem cuidado. Não é dizer que os ensinamentos de Buda são errados. É o contrário. Será que eu não estou entendendo? Como eu faço para entender melhor? A quem eu procuro que possa me ajudar? Para que eu não me desvie do caminho verdadeiro. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres. E que possamos nos tornar o caminho de Buda. O caminho do despertar. Vocês que estão nos seguindo agora online, pelo Instagram, vão ouvir os sons do taico, que é o tambor, que nos mosteiros das montanhas, onde ninguém tem relógio no braço, não tem celular, né? Lembram disso? Nós estamos falando de uma coisa de 800 mil anos atrás. O tempo era marcado pelas batidas desse tambor, desse taico. Isso aí, cada batida do taico é uma hora. E cada batida do sino, são 15 minutos. Dois, duas horas. Três horas. Três horas. Quatro horas. Cinco horas. Seis horas. Sete horas. Oito horas. Oito horas. Nove horas. E quinze. E mais de quinze. Tá nos segundos, quinze minutos, né? Entre quinze e trinta, né? De novo, vai repetir, porque quem não ouviu direito, agora vai poder contar. Uma, duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E o sininho. Duas vezes o sininho, né? Que tá entre 15 e 30 minutos. E a terceira vez, pra aqueles que não ouviram direito, repete. A pessoa tá distraída, tá adormecida, tem várias funções dentro do mosteiro. Nem todos estavam na sala de zazen nesse momento. Alguns estavam preparando as refeições pro dia seguinte, preparando os altares pras liturgias seguintes, preparando a cama do abade, terminando outras tarefas. E ao ouvir esses toques, eles sabem que é a hora de terminar, de encerrar as tarefas, porque é a hora de todos irem dormir. 9 horas, entre 15 e 30 minutos, né? Dois toques do sininho. E da morte é de suprema importância, tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde, cada um de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado, não desperdice esta vida. E essa é a última frase da noite. Em vez de dizer, durma, vai dormir bem, descanse. Diz o mundo, acorda, desperta, não desperdiça a sua vida. E aí toca esse martelinho de madeira. Que quem tá no mosteiro sabe que isso significa, é hora de você se preparar pra dormir. E quem tá na sala de Zazen, sabe que tá acabando. A delícia do Zazen tá acabando. O prazer de ficar em Zazen, de ouvir os ensinamentos, de penetrar o Dharma de Buda. Mas o Zazen acaba, mas a vida não acaba. O Dharma de Buda não acaba. Você só vai mudar de posição. Vai poder se levantar. Daqui a pouco, quando acabar essas batidas, né? Vai ter um toque de sino no final delas, que diz, pode se levantar. E se preparar o quê? Pra dormir. E dentro dos mosteiros, é silêncio absoluto. Depois dessa frase que foi dita, ninguém fala mais nada. A não ser até amanhã seguinte e depois das liturgias matinais. O nobre silêncio. O nobre silêncio. Eu tô aqui explicando pra vocês, né? Capaz de perder o que foi perdido. Perder a perda. Não ter nada a segurar. E esse toque de sino, seguindo, acabou. Então nós colocamos as mãos palma com palma, fazemos uma reverência e mexemos o corpo. Se a gente for um tempo sentado, não pode ir levantando de qualquer jeito, que se machuca, né? A gente se mexe um pouquinho assim pra poder levantar devagar, com paciência, com respeito ao seu corpo e a de todas as pessoas que estavam com você na sala. Quando a gente se levanta, a gente arruma o lugar que havia se sentado. Deixa em ordem o nosso lugar. Cumprimenta a todos e ao seu lugar. E espero que todos vocês que estiveram conosco, tenham uma ótima noite e apreciem o Dharma de Buda. E o meu nome é